A Índia acusou o Paquistão nesta quarta-feira de causar a morte de quatro pessoas e ferir cerca de 30 ao violar o cessar-fogo na fronteira da região de Jamu, no norte do país. Entre os feridos, há pelo menos 13 civis, três deles se encontram em estado grave. Segundo o Islamabad, a Índia violou o cessar-fogo quase duas mil vezes em 2017, o que resultou em 52 mortes, enquanto Delhi acusou o Paquistão de ter realizado 860 ataques, deixando 31 vítimas fatais e 151 feridos. Depois da saída do Império Britânico em 1947, Paquistão e Índia disputam a região da Cachimira, pela qual já travaram duas guerras e outros conflitos menores.